Hoje foi um dos dias, o dia mais que eu dei na minha vida, porque superou todas as minhas expectativas. A semana inteira chovendo, e hoje foi abrir um céu praticamente sem nuvem. E os votos, principalmente, que você me falou, eu nunca vou esquecer. Eu posso ler e reler, ou não ler durante muito tempo, porque eu vou lembrar. Foram maravilhosos, e hoje o dia está sendo perfeito. Para mim também está sendo o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida. Acho que Deus reservou esse dia para um momento mais mágico para a gente. E se tornou realmente inesquecível, porque tudo que a gente sonhou foi muito além do que a gente sonhou. E para a gente é um novo passo que a gente está dando, para a nossa felicidade juntos, ao lado de Jesus. Obrigado por todos que terem vindo participar desse momento com a gente. Pronto? Deu? Pronto. 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 Eu escolhi que fosse o coelho. Ai, meu filho, eu tinha que entrar pulando, as crianças cantando lá. Nem quis que eu entrei. Mas eu arrumei um escândalo nos bastidores. Ai, eu tô falando com o coelho, mas será que eu vou tratar do mar na ponta assim, né? Tá igual o coelhinho? Vem que me ajudar, pô. Vai ajudar, então eu não sei dar na gravata, não. Isso, não, né? Não, eu acho que eu não vou falar com o coelho, mas será que eu vou falar com o coelho? Eu vou falar com o coelho! Eu vou falar com o coelho, mas será que eu vou falar com o coelho? Eu vou falar com o coelho, mas será que eu vou falar com o coelho? Eu vou falar com o coelho, mas será que eu vou falar com o coelho? Eu vou falar com o coelho, mas será que eu vou falar com o coelho? Eu vou falar com o coelho, mas será que eu vou falar com o coelho? É, cara, foi de show. Quais são as expectativas para hoje? As minhas expectativas estão todas superadas. Porque eu estava preocupada de chover com o céu mais aberto da semana inteira, a gente é mais bonita a semana inteira, né? E eu não sabia que eu ia me emocionar tanto assim quando entrasse no carro do Nopper, mas é uma felicidade incrível de estar aqui dentro. Para mim esse carro era bem maior, porque eu era muito pequenininha. Mas ele continua sendo maravilhoso. Eu fico muito feliz da pessoa que comprou estar cuidando tão bem dele assim, que era um xodó do meu avô esse carro aqui. Eu fico muito forte do meu avô. Tchau. Aqui estou, esperando para entrar com frio na espinha e borboletas no estômago. Com o homem e a mulher que tem por mim o maior amor do mundo. Amor incondicional. As pessoas a quem devo tudo, meu papai e minha mamãe, que me entregarão para o homem que cuidará de mim. Estarei a caminho de uma nova vida, de um novo passo, nova jornada. Estou a caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o amor. Amor diferente de pais e irmãos. Um amor que tem compreensão, desentendimentos, carinho e que tem paz. O amor que tudo espera e supera. O amor que tudo crê, tudo se aprende e jamais acaba. Eu não posso dizer que tudo está bem. Tchau. 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 nen vê o amor de Deus. Nauro o amor é cultivado com pequenas coisas, queridos. Pequenas coisas. A gente pensa que é grandes coisas. não, são pequenos, são atos de bondade, são atos de cortesia, são atos de simpatia, são atos de carinho, são coisas pequenas, são as coisas do dia a dia, é abrir a porta do carro para ela, é puxar a cadeira para ela sentar, é acordar de manhã e dizer você está linda, está bem? também, atos de carinho, atos de amor, atos de respeito, está certo? Uma flor, ela tem um perfume extraordinário, de vez em quando tem espinhos, aliás, quase sempre tem espinhos, espinhos acontecem, vão acontecer, mas se as pessoas que plantam rosas se preocupassem com espinhos, nós não tínhamos rosas, não entendem? na relação humana sempre existe uma coisinha aqui, uma coisinha ali, nós temos a necessidade como cristãos, filhos de Deus, construir uma família e passar por cima das coisas difíceis vocês vêm de famílias diferentes, vocês têm costumes diferentes, vocês têm uma série de coisas diferentes, mas a coisa mais legal que vocês têm diferentes é que você é homem e ela é mulher e o que Deus fez melhor para um homem foi uma mulher e o que Deus fez melhor para uma mulher foi um homem está bem? Valorizem isso e eu queria chamar aqui o Schmidt e a Márcia e eu quero chamar a Thelma, vem cá Thelma Gilson, respeita o Schmidt Schmidt é um cara assim, tem hora que ele se aborrece todo, mas esse cara tem um coração maravilhoso gente fina, é, e chora fácil Rifaço é um grande homem, é um grande pai teu pai a Márcia é a tua mãe respeita eles quando chegarem em casa, eles vão ter o de melhor o que puder Débora a Thelma é a tua mãe a Thelma também é meio agitadona, igual teu pai agitada, coisa e tal mas trata ela com carinho, trata ela com afeto ela é apaixonada por ti e o Dilton líder da casa, é aquele que todo mundo pede o conselho olha para ele, não como um cunhado, olha para ele como uma referência de vida tem uma linda esposa tem uma linda família e trabalha bem com essa família é respeitada na comunidade que a gente vive ali, são respeitados e aí a gente junta a família Schmidt e a família Castro e vai trazer os meninos tão lindos, miscigenados aí gente maravilhosa tá bom? vamos nascer cantando tchau 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 mas quero aqui começar com outra palavra uma palavra chamada viverei viverei neste mundo pra te amar pra cuidar de você viverei pra ver o seu lindo sorriso todos os dias viverei completo de agora em diante, pois tenho o amor da minha vida ao meu lado e viverei melhor pois eu sei que cuidas de mim viverei pra te fazer feliz viverei pra ser fiel pois só você me completa por inteiro viverei pra ter muito mais paciência do que antes viverei para negar o meu eu e pensar somente em nossa felicidade viverei por um futuro melhor viverei com o meu amor verdadeiro viverei completo de agora em diante viverei pois eu compreendo hoje o real sentido da palavra amor onde ela só fez sentido em minha vida quando descobri que você me ama como eu sou passamos por tantas coisas nesses dois anos e você se mostrou ser uma moça forte que luta junto comigo e me motiva em todos os momentos passamos por tantas dificuldades e tantas felicidades mas Deus preparou este dia no que ele tem de mais especial pra mim que é você hoje seremos uma só carne um só coração por isso meu voto é viver viver pra te fazer feliz e não esquecendo Jesus em primeiro lugar no nosso lar você é o maior sonho de Deus na minha vida que hoje se realiza te amo hoje e eternamente eu procurei o significado da palavra voto e eu encontrei que é assim a manifestação da vontade e preferência sinônimo de promessa desejo ardente anelo ou seja voto é individual é meu é algo independente do outro é minha decisão e com muita sinceridade eu nunca imaginava que era a você Dilson Castro que iria dar esse meu voto há 22 meses não havia nada e hoje 22 meses e 10 dias depois minha vida deu uma guinada de 180 graus e já que esse voto é meu eu estou perante ao meu Deus minha família que amo tanto a sua família que se tornará minha aos nossos amigos e a você pra dizer que eu quero estar ao seu lado se a decepção por algo acontecer ou se a alegria transbordar seu coração se o desemprego aparecer e a gente tiver que dividir a marmita ou quando o emprego de Deus e a gente tiver que dividir a marmita ou quando o emprego de Deus cai em nossas mãos como um presente quando você estiver quando você estiver gripado com febre e cavarro ou quando estiver com plena saúde comendo que nem um leão ou que nem um shrek quando a gente furar de uma vez só quando a gente furar de uma vez só os três pneus do carro quebrar da máquina de lavar do pastor quando nossa geladeira novinha tiver pifado ou quando a gente bater um carro no cruzamento e tiver que andar só a pé de mototáxi eu vou estar do seu lado e quando a gente tiver a oportunidade também eu vou estar do seu lado de realizar um sonho de gravar um CD como dupla pela Novo Tempo que era o nosso sonho eu te faço o meu voto de que eu estarei do seu lado parece que a gente já passou por tudo isso né pois é e eu te digo que com você eu passei passo e passarei tudo de novo se Deus achar necessário pois não sei se é sorte ou azar isso tudo só sei que Deus é muito bom a minha fidelidade pra com você eu prometo hoje pois não a maior paciência amor e carinho do que os seus eu te quero eu te escolho e te aceito Gilson pra ser meu único e legítimo esposo até Jesus voltar eu te amo as the summer sun set in South Carolina you flew all the way to ask her father he made you ride bitch and stripped you of your pride you knew it was no easy ride Mas ela disse sim, ela disse sim Ela disse sim, ela disse sim Prazer a Deus, glória, aleluia Ela disse sim, ela disse sim 1, 2, 3, 4 Ela disse sim, ela disse sim Ela disse sim, ela disse sim Ela disse sim